Olá a todos, vocês estão acompanhando o curso de Mecânica dos Sólidos da Unesp de Ilha Solteira, nessa sequência de videoaulas onde eu estou exemplificando alguns conceitos fundamentais da disciplina de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos, e hoje vou fazer um exemplo bem legal, bem simples, que mostra o cálculo de ação, tanto tangente quanto normal ao plano da solda. O exemplo que a gente vai tratar é esse aqui, basicamente esse exemplo consiste de duas chapas triangulares que são soldadas aqui com um cordão de solda, então aqui eu tenho uma solda e essa solda tem um ângulo teta aqui. Em termos, para eu escrever isso aqui, em termos do sistema de referência, eu defino o sistema de referência X e Y, Z saindo da lousa, e essa chapa, que é uma chapa fina, ela é solicitada com carregamento conhecido e gera um estado de tensões, então eu coloco como referência uma tensão σ0 positiva e essa chapa é carregada da seguinte forma, eu tenho na direção X um carregamento de tração com essa tensão de referência σ0, em Y também um carregamento de tração com valor 0.5 σ0. Com isso eu consigo calcular o estado de tensões nessa chapa. O estado de tensões nessa chapa é uniforme, em qualquer ponto da chapa vai ser dado por σ0 na direção X, meio σ0 na direção Y, e 0 na direção Z. Essa chapa não tem nenhum efeito de cisalhamento, então todos os termos fora de diagonal também vão ser nulos. Interessante perceber que eu estou no estado plano de tensões, concordam? Porque a última linha e a última coluna desse tensor são nulos. Por quê? Qual razão? A razão é que eu não tenho nenhum carregamento agindo aqui em Z. Então esse é o estado de tensões que eu vou ter. Para eu escrever os vetores, eu vou usar uma base de versores dada por EX na direção X e EY na direção Y. Lembrando que essa base de vetores são vetores unitários normais. Então, primeiro eu vou calcular o vetor tensão normal ao plano da solda. Então eu preciso referenciar esse tensor de tensão na direção normal ao plano da solda. Como a solda está aqui, esse vetor normal está aqui. Por que ele está aqui? Porque ele tem que fazer um ângulo de 90 graus aqui. Então como é que eu escrevo ele, esse cara? Como é que eu referencio esse cara em função de X e Y? Eu vou usar relações trigonométricas bem simples. Então esse vetor N aqui será dado por... Aqui eu tenho um ângulo teta, isso aqui é teta, que também tem um ângulo teta aqui. Então esse cara será dado por menos seno de teta em X mais cosseno de teta em Y. Então esse é o vetor normal ao plano da solda. Agora o que eu vou fazer é escrever o vetor tensão normal ao plano da solda. Qual o vetor tensão normal ao plano da solda? O vetor tensão normal ao plano da solda será dado por um vetor t, que nada mais é do que eu representar o meu tensor usando esse vetor aqui, que é fazer essa conta aqui. Fazendo essa conta, note que eu já escrevi o tensor como uma situação particular de estado plano de tensões. Quando se eu multiplicar isso por isso, eu vou encontrar menos seno de teta em X, meio cosseno de teta em Y multiplicado por sigma zero de referência. Feito isso, agora sim, eu posso calcular a tensão normal ao plano da solda. Então feito esse cálculo, eu posso calcular a tensão normal ao plano da solda. A tensão normal ao plano da solda será dada por tensão normal ao plano da solda, sigma n, nada mais é do que o produto escalar do vetor tensão normal ao plano da solda, que é esse t, produto escalar com esse n aqui. Então fazendo esse produto escalar, fazendo esse cálculo aqui, então eu encontro que a tensão normal ao plano da solda será dada por sigma zero, que é a tensão de referência, multiplicado por ab parênteses, seno ao quadrado de teta mais meio cosseno ao quadrado de teta. É interessante a gente ver aqui que com isso eu consigo calcular até o caso, se fosse um problema de um projeto, eu poderia calcular qual o melhor ângulo teta para eu ter o menor nível de solicitação de tensões. Dá para fazer muita coisa com essas expressões. Além da tensão normal ao plano da solda, eu também tenho a tensão tangente ao plano da solda. Se eu quiser calcular a tensão tangente ao plano da solda agora, eu tenho que referenciar outro vetor, que vai ser esse vetor aqui, esse vetor que eu vou chamar de nt. Esse é o vetor tangente ao plano da solda, que dá orientação tangente ao plano da solda. Então eu tenho que refazer, vou refazer esses cálculos para calcular então a tensão tangente ao plano da solda agora. Bem, para calcular a tensão tangente ao plano da solda, eu tenho que referenciar um novo vetor para dar essa direção. Esse vetor é esse nt aqui. Então note que esse nt tem uma componente em x dada por cosseno de teta mais um seno teta e y. Feito isso, eu posso calcular então o vetor tangente à solda. Fem que é o vetor tensão tangente à solda? É eu orientar o meu tensor das tensões nesse vetor que dá a direção tangente da solda. Então, fazendo essa conta, eu vou encontrar que vai dar σ0, cosseno de teta na direção x, meio seno de teta na direção y. Feito isso, eu posso calcular então a tensão tangente no cordão de solda. A tensão tangente no cordão de solda, dado o tal n, será o vetor tensão tangente à solda, que é tt, esse cara, produto escalar com a sua respectiva direção, que é essa expressão. Então, fazendo essa continha aqui, fazendo um produto escalar disso, com isso, eu vou encontrar a seguinte expressão. Eu vou encontrar que a tensão tangente à solda é σ0, minha tensão de referência, multiplicado por cosseno ao quadrado de teta, mais meio seno ao quadrado de teta. Tem outra forma de fazer essa tensão tangente ao plano da solda, que seria usar a seguinte expressão. Usar tal n, essa tensão, produto escalar com essa própria tensão, menos σn². se você fizer essa expressão aqui, vai dar o mesmo resultado. Você pode estar perguntando, de onde vem isso aqui? Isso aqui, basicamente, vem de uma relação geométrica bem simples aqui. Se a gente for perceber aqui no desenho, essa tensão tangente ao plano da solda, ela está aqui. Então, aqui eu tenho tal t, e aqui eu tenho a direção onde está correndo σn. Essa expressão aqui nada mais é do que uma relação de Pitágoras. Eu estou usando basicamente o termo de Pitágoras para estar calculando isso aqui. Você pode fazer das duas formas. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma aqui, vendo exatamente quem é a orientação, vendo exatamente quem é o vetor que dá a direção que você quer calcular. Da mesma forma, eu poderia calcular as tensões normais e tangente em qualquer plano dessa estrutura. Em qualquer plano dessa estrutura. Esse exercício é interessante, porque a gente pode usar essas informações na hora de fazer o projeto de solda. Em outras disciplinas ao longo desse curso, no curso de Geração Mecânica, como elementos de máquina, por exemplo, você aprende a fazer projetos de cordão de solda, onde você usa relações muito parecidas com isso daqui. Espero que todas tenham compreendido o exemplo que a gente acabou de resolver. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, pode entrar em contato comigo, ou através do meu e-mail, ou com os meus contatos nas redes sociais. Você vai encontrar tudo aqui na descrição do vídeo. Lembro vocês que esse exemplo, assim como muitos outros, estão resolvidos nas rotas de aulas. Você também tem acesso na minha página pessoal, na Unesp da Solteira. Na descrição do vídeo você também encontra esse link. Obrigado a todos e até uma próxima.